E aí, mano, esses últimos dias saiu a temporada 2.5, que é a metade da temporada 2. Eu tô bem por fora das coisas que atualizaram, porque eu tava literalmente morrendo, tá ligado? Mas tem uma coisa que eu quero muito desbloquear, que é a crossbow. Provavelmente eu vou ter que traficar umas 200 tartarugas pescoçuda pra eu conseguir desbloquear a bagulha, ou então ter que sair correndo pelado no meio da rua sem ser pego pela polícia. Provavelmente alguma dessas duas coisas, porque é um sufoco pra desbloquear uma arma aqui nesse jogo. 50 kills a longa distância com fugir de atirador, que só dá hit marker. Beleza, isso vai ser doido. Mas tá, é a crossbow, né? É uma crossbow. Eu gosto muito de jogar de crossbow. Então, dance. Só vamo. Hit marker. Hit marker. Ah, não, eu já tô me arrependendo, na moral. Hit marker na cabeça do cara. Pelo menos, eu já tô me arrependendo. Tá bom. Vocês estão presenciando o nascimento do Coringa aqui, mano. Essa é a história real. Meu Deus do céu Que isso, cara Minha tela Eu não tava esperando pegar uma sequenciazinha Da hora Vários longshots de boa ali na piscina Pra longshots tem que ser a parada mais chata de fazer no jogo Tá, tá faltando metade Até que tá indo bem mais rápido do que eu pensei Nossa, o mapa de grande horas tá bonitão, velho Nunca tinha jogado Meu Deus, meu Deus Eu não tava morrendo nas partidas, tá ligado? Muita tela, cara Não dá pra ver nada Nossa, é muito gostosinho, velho Na moral Se tem uma coisa que dá pra elogiar nesse jogo É o feeling das armas, tá ligado? As armas, elas se comportam de um jeito muito satisfatório de desassar Pelo menos eu gostei bastante Pelo menos eu gostei bastante Os vídeos, mano Eu cheguei a explicar um pouco mais detalhado no último vídeo Que eu tava muito mal Eu tava muito mal Tinha misturado a gripe com a sinusite muito forte E eu não tava conseguindo nem respirar direito Mas no geral eu passei o inferno esses dias, mano Cê é louco, cara Então é muito bom eu tá fazendo um videozinho aqui Na paz Que isso? Eu não vi o outro Que susto do cacete, mano Que que esses caras tão fazendo, velho? É Warzone O jogo fica grátis Cara, o jogo fica grátis O pessoal que joga Warzone vem pro multiplayer Vira isso, tá ligado? É bizarro, mano É lógico que não é todo mundo que joga Warzone assim, né? Mas acaba aumentando muito, sabe? Esses caras assim E assim também Que delícia Pô, eu coloquei uns colantinhos na... Esses colantes tão muito loucos, velho Colante pingente Deixei lá rosinha também Ó Dá horinha, velho Cara, tá muito satisfatório de jogar com isso daqui, velho Ela faz lembrar bastante a DMW Nossa, que tirinho, velho Oh, susto do cacete Esse maluco, velho O que você tá fazendo, cara? Faz bastante tempo que eu não troco ideia sobre isso, né? Se vocês têm assistido algum anime da hora Por último, eu tava assistindo o Terminando Boku no Hero Achei bem da horinha essa última temporada Também tenho assistido bastante o One Piece E aí assistiu o Ataque no Titan Nossa, Ataque no Titan Muito bom, velho Ficou Pô, só vai Porque na última temporada do Ataque Principalmente a animação Tinha ficado muito broxa, né, velho Meter uns 3Dzão, nada a ver Só que aí esse EP barra filme Barra sei lá o que De uma hora que saiu Muito louco, velho Muito louco Caprichadão, velho O Titan tem um anime muito bom Só o final aqui Eu não sei o que eles vão fazer com o final, né? Porque eu meio que Acabei levando uns spoilers meio cabulosos No meu mangá Eu não sei, né? Não sei Pô, esse daqui ficou um dos meus mapas favoritos do jogo É um remake, né? Mas bem good vibes Fazendo aí, mano Nossa, isso foi destruído aí, né? Pra nada não, mas... Mano, na moral, velho Não tem como, cara A crossbow é uma parada muito única, sabe? Cara, é você bater de frente assim com os caras Usando uma crossbow, velho Caraca, velho Oh, é lá base Eu só tô com a mira, só Não, assim, muito boa, né? É possível que fosse mais rápida, né? Mas, sei lá É louco Destruindo de crossbow, simplesmente Pô, mano, no geral é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Gostei pra cacete E... É nóis